Olá, sejam bem-vindos a um gameplay de Fora Último. Vamos começar um new game aqui. Na dificuldade mais difícil de todas. Normal. Já começa na escuridão da noite aqui no meio da floresta. Cheio de ursos com doenças venéreas. Um lugar muito perigoso. Na frente de um asilo. Ou uma igreja universal. Não sei. Eu tenho um passe de imprensa ali. Mas eu acho que não vai servir de nada. Levando em consideração que não tem porteiro. Esses caras são os arrombados. Coisas horríveis estão acontecendo aqui. Que merda de tradução que eu fiz. Será que esse jogo não tem tradução em português? Eu sou péssimo fazendo tradução simultânea. Olha aquela TechPix. Assim que é bom. Não, não é TechPix porque tá filmando em HD, né? Minha mãe uma vez comprou uma TechPix. Era melhor ter comprado uma batata. Pera um segundo. Nossa Senhora. Português. Agora sim. Voltaram ao jogo. Pronto. Objetivo. Ainda tá em inglês. Bom, enfim. Deixa pra lá. Tá caindo uma... Ô, porra... Ê, caralho. Quem que fechou essa porra? Eu não consegui... Ué, eu não consegui entrar aqui. What the fuck? Ué? Eu não tava conseguindo entrar aqui. Tive que abaixar. Mouse para abrir a porta devagar. Segure botão esquerdo. Para usar essa câmera precisa... Leone o botão direito do mouse. Muito bom. Vamos ver. Olha que lugar... Ota porra. Lugar bonito. Vamos adentrar aqui. Na Igreja Universal. Reino de Deus. Monte Asilo. Esqueci o botão. Eu vou ficar... Eu vou ficar muito apertando ela o tempo inteiro. Porque... Isso aqui é... Eu tenho um link pro lado. Olha que legal. O maluco... O demônio tá aqui do outro lado. Ó, dou uma olhadinha. Oi, o demônio. Oi, demônio. O outro... Olha só. Tem uma passagemzinha aqui. Secrevers. Entrada dos cachorros. Olha... Não querendo criticar o jogo lá logo no começo. Mas exatamente por que o portão tá desse jeito? Porque... Teoricamente, eu entenderia se ele tivesse quebrado para o lado de fora. Porque seria uma pessoa tentando fugir daqui de dentro pra lá pra fora. Mas ele tá quebrado de fora pra dentro. Se é sai, bitch. Ó, que pulinho de reumático. Olha só. Tá cheio de osteoporose esse cara. Ele não consegue pular alto, não. Tá precisando tomar ômega 3. O ômega 3 vai te ajudar a entrar na Igreja Universal. Pra não, não desce a escada, meu querido. Te ajudar a entrar na Igreja Universal. Pra louvar Jesus. Vamos pular aqui o buraco. E... Virou parkour agora. Virou... Anti-Arted. Acabadinha. Aqui. Olha, entrei pela janela. E... Olha o lag. Puta vida, hein. Eu tenho visão noturna. Eu sou Batman. Hum... Tá muito quieto. Deve estar na hora do culto. Vamos... Explorar o lugar enquanto ele está... Ai, caraca, velho. Coloca... Coloca uma TV a cabo. Porque essas TVs de antena são foda. Toda vez. Tá perdendo o jogo por causa dessa merda. Abertura. Era só seguir reto, né? Não precisava mudar essa dica. Caramba. Olha só. Achei uma pilha. Tô preocupado com esse monte de ketchup na parede. Centrífuga hematócrita. Hum... Hum... Esses banheiros automáticos de hoje em dia são... Tão assustadores. Não, tecnologia é um negócio que dá medo. Ei, caralho. O que é isso aqui? Deixaram um bife aqui descongelando e foram embora. Gente, o teto tá sangrando. O que eu faço? Eu quero entrar aqui. E aí? Tá trancado. Aqui, eu posso passar? Não. Eu não queria subir. O teto tá sangrando, mas vamos embora. Eita, porra. Eu vi que ele deu uma travada ali. Eu vou voltar pra ver se eu consigo falar com aquele cara. Senhor? Tudo bem com o senhor? Pô, essa porta tranca pelo lado de fora, cara. Meu Deus. O cara foi embora. Me trancou aqui. Pera aí. Esse aqui... Essa aqui é a tubulação do medo. Sempre que eu entro aqui, começo a tocar um violino. Olha. Aí, quando eu saio por aqui... Violino parou. Aí, eu entro? Violino. Ó. É a tubulação do terror isso aqui. Tem um violino programado pra tocar quando você entra aqui. O violino ficou mais... Mais intenso aqui que eu cheguei na bordinha. Eu vou voltar de novo. Aí, parou. Agora o violino parou antes de eu chegar de volta. Beleza. Violino bem seletivo quando ele quer tocar, né? Agora o violino parou de vez. Eu acho que eu voltei vezes demais e acabei bugando o violino. Óbvio, né? Tem um monte de cadeira do outro lado. Não poderia funcionar. Apesar de que... Às vezes o negócio é... Filha da puta. Ai, não, velho. Filha da puta, mano. Deixa eu voltar pra tubulação. Agora ferrou. Agora a música não quer parar. Realmente eu tô com problema agora. Porque a música não parou quando eu voltei pela tubulação do medo. O senhor tá bem? Ih, caralho. Ele tá sem cabeça, filha da puta. Tá valendo o versículo da... Bíblia. Bíblia é foda. Da Bíblia e... Explodiu a cabeça. Esse também, olha. Olha só que escuridão. Gente, por que vocês estão tudo enforcados de cabeça pra baixo sem cabeça? Quer dizer, enforcado... Não exatamente enforcado é a palavra que eu queria, não? Esse cara tá enforcado. Oh! Oh! Vou me esconder. Tá bom, moço. Pode deixar. Vou me esconder. Eu não pretendia lutar. Mesmo que o senhor não me falasse pra eu fugir. O moço passou aqui. Eu vou passar correndo aqui. Não quero nem saber. Vamos pra cá. Tem coisa pra cá? É, eu não sei. Vamos, vamos, vamos andar, né? Oh! Ferrão! Oh! Oh! Filha da puta! Caralho! Filha da puta! Mano! Olha o Madimbu das Trevas, velho. Que que é isso, mano? Oi, dia Macedo. Caramba! Não, parecia o Crivella. Era o Crivella? É o Crivella, caralho. Caralho, o Crivella tá no jogo, mano. Crivella careca. Gente do céu. Sai do manicômio. Mas por que o lugar é tão agradável? Mano. Que que é isso, cara? Rolou um Team Deathmatch bolado aqui, ó. Eu quero evitar de usar a câmera, porque... Senão vai gastar bateria. Olha lá. Pega a bateria. Isso, querido. Muito bom. Uhum. Vamos economizar a nossa câmera. Esse lugar tá muito periculoso pro meu gosto, cara. Será que tem puzzle nesse jogo? Nem sei. Oh, caralho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou ter que vir pra cá, né? Aqui. Olha o Cerveró, velho. Cerveró, Manovo. Caramba. Esse é o banheiro feminino, 100%. Nossa Senhora. Senhor. Mas que bagunça. Ó a pilha. Ô. Aqui na Friboi nós temos as carnes mais bem refrigeradas de todo o Brasil. Olha, ó, ó. Pra eu ver o demonião. Vou olhar pro outro lado agora. Demonião, demonião. Demonião, demonião. Show de bola. Claro que tá trancado. Eu nem li o que é que eu preciso. Preciso do quê? Um keycard? Eita, cadê a porta? Não consegui ler. Esse pessoal tá cada vez mais extremo com essas posições de yoga, né? Essa porta. Eu vou pro outro lado aqui. Tô chegando por um aqui. Aqui dá pra entrar? Dá. Dá. Não, eu vim daqui é a mesma sala. Pra que que você coloca duas portas pra mesma sala pelo mesmo corredor? Se tivesse vindo de outro lado eu ia entender. Ah, eu podia entrar nessa sala. O cartão deve estar aqui. Eu achei que tava trancado. Eu não tinha visto que tava aberto. Não curti que eu vou ter que vir pra cá. Tem um moço na cadeira de rodas. Chifreão que tá mexendo ali, caralho. Oi. Boa tarde, senhor. Tudo bem com senhor? Não vai vir atrás de mim, não, né? Ah, tem um monte de gente aqui assistindo. Pela quantidade de sangue, estão assistindo UFC. Começou as meninas cantando agora que tá foda, hein? Acho que eles tão ouvindo The Voice pelo som. Ah lá, as meninas cantando. Tem um cara ali dentro. Acho que é aqui, né? 100% é aqui. Tem que ser aqui. Esse cara aqui tá muito suspeito. Cartão tá aqui, 100%. Ah, aqui, ó. Aqui. Peguei. Moço. Uma boa tarde pro senhor. Tchauzinho. Podia ter uma... Podia ter uma pilha ali. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Sai de cima de mim, caralho! Desgraçado. Que isso, mano? Oh! Tava na cadeira de roda de onda, filha da puta? Queria pegar a vaga de deficiente? Tomar no cu? Porra! Agora eu vou ficar chorando aí. Mara que morra! Ai! Ainda bem que eu não tenho medo de nada, senão isso poderia ter me assustado aqui. Computador. Claro! Claro! Pô, legal! O cara manja de... Não é? O cara manja de sistema operacional. Muito bom. Sistema operacional é foda. Ele manja de Windows. Que que... Pô, o cara puxou o negócio, cara. Quem que fechou essa porta? Ela tava aberta. Eles mentem. Caralho, 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 caralho. Oh! Caralho! Oh! Caralho! Ah, mas aí você tá trolando que você abriu da direita e não abriu da esquerda. Oh! Ele olhou pra trás. Que medo! Que medo, seu otário! Você é um otário! Tenho medo de você, não! Tô me escondendo porque eu quero. Não é porque eu tenho medo de você, não, gordo, filho da puta. Vou sair aqui, ó. Ó como eu não tenho medo de você, seu trouxa. Vai tomar no seu cu. Preciso de pilha, cara. Eu preciso de pilha. Eu não quero nem... Eu não vou nem ligar a minha lanterna. Minha, minha... Olha, mais documentos. Vou ligar só aqui pra ver se tem pilha. Já tá no vermelho essa porra. Tem pilha aqui, não. Preciso reiniciar o gerador. É, eu vou na escuridão, foda-se. Eu não preciso enxergar mesmo. É, eu não tô enxergando porra nenhuma. Pô, vai tomar no cu, seu porra. Vai catar o que fazer. O cara fica chamando o Zé. Falou, ô Zé! Ligue duas bombas de gasolina e interruptor principal para reiniciar o gerador. Preciso de foco em pilha. Não acho pilha, cara. Acabando já a minha bateria, eu tô sem pilha. Aqui, ó. Show. Show de bola. Bateria recolhida. Ué, mas não recarregou? Não tô entendendo. Ah, tem que apertar o R pra recarregar. Agora sim. Bem que eu achei que acabou muito rápido isso aqui. Isso aqui tá aberto? Tem nada que... Oh, aqui. Achei o botão. O que que eu tô sentindo que esse cara vai vir aqui? Ah lá, ele veio. Que filha da puta. Muito arrombado, cara. Espira que tá tranquilo. Se ele vier pra cima, você dá um pau nele. Dá uma... Bate com a câmera na cabeça dele. Essa porra, essa tech picks. Só serve pra... Peso de papel, ele já saiu. Fugir pro outro lado. Vai tomar no meu cu. Aqui tem pilha. Pega a porra da pilha, seu corno. Agora eu vou me esconder aqui dentro, porque eu acho que ele vai vir. Não tô ouvindo porra nenhuma pra falar a verdade. Ah, tá vindo. Tá aqui. Olha que corno. Aqui tem alguma coisa? Eu não sei onde é que eu... É o mesmo lugar. É a porra do mesmo lugar. Qual que é o problema desses caras que ficam colocando passagem pra porra do mesmo lugar, cara? Meu Deus. Mano, eu vou acionar isso aqui e vou ali pro canto, porque ele vai vir 100%. Puta que pariu. Tchau, amigo. Quero nem saber. Tchau, amigão. Eu não quero nem fucking saber. Já vazei. Aqui não tem saída. Aqui não tem saída. Muito bom. Muito bom. Tomei no meu cu. Eu vou tentar voltar. Foda-se. Pra cá, né? Não, pra cá. Pra cá. Pra cá. É pra cá? É pra cá. Puta que pariu. Eu já posso apertar alguma coisa aqui? Duas bombas de gasolina. Meu Deus. Eu não sei o que eu tenho que fazer mais. Eu já puxei um monte de negócio, mas eu não acho as coisas que eu preciso. Aqui. Eu já puxei isso aqui? Já. Caralho. Eu tô muito perdido. Eu tô muito em choque agora. Da onde que eu vim? Eu vim dali? Não sei. Talvez eu tenha vindo daqui. Aqui tem alguma coisa? Já puxei isso aqui? Eu vim daqui? Já puxei um monte de negócio, mas eu não consigo. Ah. Filha da puta... Você me vai ter aqui? Eu acho que não, né? Meu Deus do céu Licença senhor Eu vou tentar apertar o botão lá no meio Já posso apertar essa porra? Posso Como é que eu volto agora que eu não sei Eu vim daqui, né? Acho que eu vim daqui Não foi daqui que eu vim Agora fudeu, agora eu tô perdido Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta, filha da puta Filha da puta, filha da puta Daqui? Acho que foi daqui Não é possível Licenciou, 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 licenciou Eu não lembro de onde eu vim, eu não lembro de onde que eu vim Foi daqui, foi daqui Eu fiz a mesma coisa Eu vou matar, eu vou matar Ai, ai minha cabeça É pra cá Eu não sei pra onde é que é, é pra cá Tô chegando mais nada Ai meu Deus do céu, é pra cá Tem que ser pra cá agora Vai tomar no cu Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá É pra cá? Não Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Ai, tá tracado, eu não sabia que tava tracado Ai meu Deus do céu Ai minha cabeça Ai minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça Ai não tem saída aqui Eu não consegui enxergar não Vai tomar no cu, vai tomar no cu Ai não tem saída aqui também Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Meu Deus do céu Meu Deus, como é que eu saio daqui que eu não sei mais Pô, já que eu vou, caralho É pra cá? Acho que é pra cá Não é pra cá Não é pra cá, é pra cá? Não é pra cá, não é pra cá Pula, 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 vai tomar no cu Vai tomar no cu, como é que eu saio dessa porra desse lugar que eu não sei mais Eu tô dando a volta de novo, não tô Ai meu Deus do céu Ai meu Deus, fudeu Eu vou pra cá, ele não vai me ver 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 Ai caralho, vai tomar no meu cu Vai tomar no meu cu Vai tomar no meu cu Fugir de novo, fudir de novo Pelo mesmo lugar que eu entrei Vai tomar no seu cu, seu otário Você é um otário, você é um otário Você é um otário Foge, 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 foge Eu não lembro de onde é que eu vim, cara Já dei essa porra dessa volta três vezes Eu não consigo achar a porra da saída Eu vim daqui, eu acho Não é daqui, cara De onde é que eu vim dessa porra Que eu não consigo me achar mais Aqui é outro negócio de ligar, né É outro negócio de ligar Eu tô perdido, cara Aqui Eu não consigo sair desse lugar Fudeu Eu não sei como é que eu cheguei aqui Pra começo de conversa, mano Aqui tá trancado Foi por aqui? Não, cara Eu não sei Da onde que eu vim, cara Não é possível Eu já entrei em todas as portas que me estão disponíveis aqui A porta Não, mano Filha da puta Desgraçado Eu não sei mais o que que eu faço, eu posso entrar nesse duto de ar aqui? Não, não posso Ah, foi aqui que eu vim Porra, era aqui Caralho, vai tomar no cu, velho Sai logo Abre a porra dessa porta, seu imbecil Nossa Eu fiquei, eu passei aqui tipo umas quatro vezes Vai se fuder Onde que eu vou? Não sei mais Nem pra onde que eu vou agora É pra cá? O que que eu fiz? Lá embaixo mesmo? Abri a porta? Não Tem que voltar lá pra sala? Acho que eu tenho que voltar lá pro computador É, acho que eu tenho que voltar lá e tentar abrir a porta Beleza O foda é que eu não achei nenhuma porra de uma pilha Quer dizer, eu achei alguma, mas eu usei quase Oh, porra Ah, não Ah, não Que isso? Vacina contra a poliomielite numa hora dessa, velho Porra, Crivella Jesus do céu Olha, tá só o... O bagaço da laranja a cara dele Eita porra, o que que é isso? Oh, esse cara tão lagado Por isso que eles tão tudo bugugando ali no céu Não, amigo, você conhece Escova de Dente? Esse jogo me traz um pouquinho de pânico Mas é porque eu tô jogando na dificuldade mais alta Ih, corredor Ah lá, eu não falei que isso era uma igreja Bom que deixar na câmera do cara do lado dele, né? Que maneiro Muita consideração Bom, esse foi um vídeo de... Fora a última Espero que vocês tenham curtido esse jogo católico Tá certo? Vejo você no próximo vídeo Tenha um bom dia Tchau Tchau Tchau